Era uma vez, o dia que todo dia era bom Nossa, a minha avó é mesmo maravilhosa! Olha só que lhe bonitão em museu! Alice, sabe? Aquela que fez as maravilhas! Mas peraí... A história é diferente! Alice no mundo... o terrão... O que é isso? Fiquei curiosa! Vou descobrir agora! O que é isso? Fiquei curiosa! O que é isso? Fiquei curiosa! Tiqui-pá, passa a hora, chega o novo Tiqui-pá, tiqui-pá, que vai-te embora! Passa tempo bem depressa, não atrasa nada mais! E já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tiquê! Ai, 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 os meus bigodes! É tarde! Tão tarde até que arde! Ai, 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 meu Deus! Alô, adeus! Eu tenho pressa! Tenho pressa, pressa! O coelho branco! Ai, não! Caiu no buraco de novo! Será que vou me colher como um ratinho? Ou ficar tão grande como a mulher de sete metros? Mas espero! Tem alguém lendo! Nas trilhas do mundo subterrâneo! Nas trilhas do mundo subterrâneo! Nas trilhas do mundo subterrâneo! Tiqui-pá, tiqui-pá. Tiqui-pá, tiqui-pá, tiqui-pá. Tiqui-pá, tiqui-pá, tiqui-pá. Tiqui-pá, tiqui-pá. topics!!! A CIDADE NO BRASIL Tudo parece diferente, tudo parece perfeito Mas um dia ela caiu na real Viu que o mundo divino e é legal A imaginação te faz bem Me diz que você não é uma mãe A Alice, a Alice do País das Maravilhas Sim, eu mesma Muito prazer E você quem é? Eu sou a linda Mas, peraí E eu estou divertida É porque estamos na trilha da leitura A Alice do País das Maravilhas 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 A trilha da leitura, que legal Mas o que é isso? A trilha da leitura é um lugar encantador Onde tem um montão de gente muito legal Por exemplo Tem a patinha O leileu A leileia Mas sabe? Só conseguimos ler Quando lemos Agora, por exemplo Eu estou te vendo Porque estou lendo o teu livro Ah, é mesmo São minhas aventuras Do mundo subterrâneo Mundo o quê? Subterrâneo É o mundo Debaixo do chão de Lisã Debaixo do chão Debaixo do chão Debaixo do chão Debaixo do chão Ah, Alice Aqui não tem terra Não Tem muita coisa Quer descobrir comigo? Quero sim Mas peraí Nós vamos de... Carro? bicicleta um mineral de calça bem, poderíamos ir de metrô porque muitos deles viajam em túneis embaixo do chão mas não precisamos de nada disso ah, não precisamos mesmo estamos na trilha da leitura aqui com a nossa imaginação tudo é possível não é mesmo? Música 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 Sou feita Música 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 Veja Larinha é o interior da terra Sim, e é igualzinho o terrário que fizemos lá na minha escola Mas peraí, Alice Uma torça Está trancada Não tem chave Como vamos abrir? Fique tranquila, esqueceu-se da minha história Se tem porta, tem chave Vamos procurar Vamos ver Fique tranquila Eu tenho pressa, muita pressa Sou um coelho muito apressado Vamos abrir a porta O que será que tem atrás dessa porta? Estou muito curiosa Eu também Abre, Alice Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre 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 Caralho verde do fruto, da alimentação da gente O peixe que sai do rio, o mal que sai do peito A água e a fonte, um sentimento perfeito Não jogue lixo no chão, chama pra plantar semente Pra proteger o fruto, da alimentação da gente Nossa, a gente vê o interior da terra As raízes das plantas e as febrinhas, então Pois é, o mundo subterrâneo é um espaço misterioso Da superfície, dificilmente podemos imaginar Tudo que existe embaixo dos nossos pés Isso mesmo Amiga Alice, lembrei de um filme que assististe Onde tinha raízes enormes que pareciam mãos Mas sabe, aqui mesmo está muito frio Mas é claro, aqui embaixo não tem raiz de sol Por isso que é tão frio Ai, escute Alice, olha Não estou ouvindo nada Escute o barulho Olha Será terremórios? Minha cidade tem terremórios Trimores de terra Causado pelo movimento das rochas e terra de baixo Nossa, estou adorando essa viagem Vamos continuar? Vamos sim A porta Mas peraí Cadê a chave? Ela estava aqui agora mesmo Quem chegou? Quem aqui pegou a chave? Alguém viu? Quem? Quem? O corinho O corinho? O corinho? O corinho 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 Eu tenho pressa, muita pressa! Ah, vamos abrir de novo! Vamos abrir! Alice, agora você vai guardar o chave aqui, tá? Foi bem! Ai, Alice, abre! O que será que tem agora que você está guardando? Estou curiosa! Abre! Então vamos! Abre! 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 E dar as nossas perdas pra chuva de madrugada Se eu for dar uma raiva, me dar um brilho na lágrima Se eu não ouvir a rir, o cachoeira vira o azul vira mar Água que a gente tem que economizar Nossa, Liz, quanta água aqui embaixo? Água, muita água, é muito real Um reservatório natural de água subterrânea Que é um dos responsáveis pelo abastecimento dos rios Puxa vida com tanta água aqui embaixo Ela precisa ter condicionamento Na minha ponteira, por exemplo, só tem água de 12 minutinhas Ah, Larinha, o lençol preágio abastece os rios Mas com a seca e a grande quantidade de poços securados Eles estão secando Por isso é tão importante preservar os aráguas Ah, isso, isso é verdade Na hora do banho, rola para trás Entrada de uma moqueira, não é mesmo? Isso mesmo, a água que a gente tem que fazer Onde está no céu é tudo bem? Se você não tem que fazer Se você não tem que fazer A chuva vai cair, vai cair, vai cair A água, quando está no céu é tudo bem Se você não tem que fazer Onde está no céu é tudo bem? A chuva vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Larinha, você tem medo de trovão? Não precisa Não precisa O trovão é final Você tem medo de levar a chave É mesmo, me dá chave Larinha, a chave não está aqui Não? Não, você perdeu a chave Ai, Larinha, como vamos abrir a porta? Ai, quem será que pegou a chave? O que é? De novo Eu tenho pressa Muita pressa Tenho pressa Vamos abrir? Vamos sim Eu acho melhor Dessa vez você guardar a chavinha Isso mesmo Pode deixar Então vamos Abre 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 É muito útil para o nosso solo Onde são plantadas todas as cedentes E todas as plantinhas que delas nascerão Serão sem filha amiga É a minha filha Veja Lalinha, muitos animais invertebrados Ah meu Deus, tem tudo Olha só, formigas, tesouros e até caracol Minhotas Nossa Lalinha, este seu livro é mesmo incrível Olha aqui Lalinha, tem também animais invertebrados Como roteiros, catos, toqueiras, guaxins Rapos e até serpentes A cobra não tem pé A cobra não tem mal Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé A cobra não tem mal Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Ela vai se enrolando Vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão Galinha, estes animais vivem no interior do solo E se dedicam a construir galerias e tocas para se abrigarem Sim, e tem aqueles seus filhos que não são tão velhos Porque são tão pequenininhos Deixe-me ver o seu livro, Aline Nossa Quanta coisa existe no interior da terra Olha aqui Um emaranhado de fios da rede elétrica Sim, rede de esgoto Galerias pluviais que recolhem a água das chuvas E ponte Bocão e erupção Nossa, até vulcões No início do interior da terra Sim A gente, eu estou abrindo dessa viagem Eu também Também Vamos continuar Vamos A porta Ah, mas eu preciso da chave para abrir a porta O que é a chave por aí? Na sua obra Como eu vou fazer para abrir a porta sem chave? Eu quero achar Amém Amém O que é isso? 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 O que é isso?